Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e hoje eu quero falar sobre um dos maiores clássicos absolutos do jazz, o sensacional Kind of Blue, do trompetista Miles Davis. No dia seguinte que esse vídeo tá indo pro ar, no dia 17 de agosto de 2019, o álbum comemora 60 anos de lançamento, e nada melhor do que a gente comemorar comentando sobre ele. Kind of Blue é considerado por muitos críticos e entendidos de jazz como o melhor álbum de jazz de todos os tempos. Como de costume, eu vou falar bem brevemente da carreira do Miles, pra depois comentar todas as faixas do disco. Então, sem mais delongas, vamos lá. Miles começou tocando trompete quando ele tinha 13 anos de idade, e seu pai resolveu lhe dar um instrumento, porque a mãe de Miles era pianista e queria que o filho seguisse nesse caminho das teclas. Mas, sabendo que a mãe não gostava do som do trompete, o pai foi lá de sacanagem e deu o instrumento pro menino tocar. Em 1944, ele se muda pra cidade de Nova York, pra tentar uma bolsa na Juilliard School, que é uma das escolas de música mais importantes do mundo. Uma vez na cidade, e na época, enquanto fervilhava o jazz bebop, ele foi atrás do saxofonista Charlie Parker, e no ano seguinte, em 1945, já tava tocando com ele. E em pouquíssimo tempo, ali no começo dos anos 50, Miles já liderava o seu próprio grupo. Nessa época, uma boa parte das composições do Miles eram feitas dentro do estilo de jazz bebop, que eu já expliquei num vídeo, que vai tá aqui em cima pra vocês verem lá. Mas, assim, bem resumidamente, ela vai ter umas mudanças de acorde bem mais complexas, vai ter um ritmo, um andamento muito mais acelerado, com várias imprevisibilidades rítmicas, e também uma complexidade harmônica bem maior. Em 1955, ele teve um problema gravíssimo com seu vício em heroína, que quase terminou tanto com a sua carreira, quanto com a sua vida. Superado esse vício, Miles forma pouco tempo depois o que é conhecido como seu primeiro grande quinteto, com ele, o John Coltrane no saxofone, o Red Garland no piano, o Philly Joe Jones na bateria e o Paul Chambers no contrabaixo. Além disso, nessa mesma época, ele assina com a gravadora Columbia, que era gigantesca e poderia fornecer muito bem tanto um estúdio, quanto profissionais de qualidade pra trabalhar com ele. E foi lá que Miles conheceu o maestro Gil Evans, que o ajudou a fazer todas as orquestrações de dois discos que eu gosto bastante, que é o Miles Ahead, de 1957, e o Pog & Bass, de 1959. As ideias e o começo do estilo de Kind of Blue surgiu, na verdade, na França, quando Miles Davis foi pra lá, mais ou menos, em dezembro de 1957, pra gravar a trilha sonora de um filme chamado que, traduzido, fica Ascensor para o Cada Falso. Porém, foi no álbum seguinte dele, o Milestones, que ele realmente começou a explorar essa ideia do jazz modal, em especial na faixa chamada Milestones. E é curioso ver que essa música significa, ao mesmo tempo, os tons de Miles e também o marco fundador. Então, ele já sabia que essa ideia do jazz modal ia revolucionar o jazz. Nessa época, Miles também havia entrado em contato com o George Hussle, que era um pianista e um estudioso da música, que havia lido um livro, que eu vou ler porque o nome é meio complexo, que é The Legion Chromatic Concepts of Tonal Organization, que, nesse livro, ele ia explorar todo o conceito e os estudos da polimodalidade. O Kind of Blue é considerado por muitos como o primeiro álbum a explorar em todas as músicas, o conceito do jazz modal, que, basicamente, vai se utilizar dos modos, que, em resumo, bem resumido, são uma série de sons melódicos pré-definidos, no qual cada um vai ter uma maneira diferente de se construir. Do jeito mais simples que eu consigo explicar, vamos pegar o chamado modo jônico, no tom de Dó, que nada mais é do que aquela escala que todo mundo aprende na escola, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Essa escala vai ter uma sonoridade bem limpa mesmo. E aí, se a gente for pra outro modo, que é o eólio, ou eólico, também, no tom de Dó, ele vai ficar Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol e Si bemol. E, assim, essa escala vai ter uma sonoridade, assim, um pouco mais triste, um pouco mais melancólica. Esse estilo de composição, a partir dos modos, vai totalmente na contramão do bebop, que tinha todas aquelas mudanças de acordes complicadas que eu mencionei. Acho que pra exemplificar um pouco mais ainda, eu vou botar duas partituras na tela. A primeira é essa de Dona Lee, que é uma música bem bebop mesmo, que vocês conseguem ver, tem vários e vários acordes. E do outro lado, a gente tem Soul Watts, que é a música que vai abrir esse disco, que segue o jazz modal e tem pouquíssimos acordes. Músicos e musicistas, não fiquem bravos comigo nas explicações, mas, assim, pro pessoal, pra quem, entre aspas, é leigo, poder entender, porque, basicamente, se te dão uma nota e te dão um modo, você sabe exatamente onde e como você pode improvisar. Kind of Blue foi gravado, assim, muito rápido. Foi coisa de entre nove e dez horas dentro do estúdio, divididos em dois dias de gravação, que foram feitos num estúdio que não existe mais, infelizmente, o gigante Columbia 30th Street, que era uma antiga igreja armênia que foi transformada em estúdio. E lá, pareciam que os músicos estavam totalmente enfeitiçados, apontando toda a sua sensibilidade pra dentro. Miles acabou juntando um verdadeiro Dream Team, um time dos sonhos, pra criar esse disco. Aqui temos John Coltrane, no saxofone tenor, e Julian Cannonball Adderley, no saxofone alto, Bill Evans e também o Wynton Kelly, no piano, o mestre Paul Chambers, no contrabaixo, e, por fim, James Cobb na bateria. Todos eles são pessoas com personalidades, e alguns de escolas diferentes do jazz, e de outros estilos de música. E o Miles Davis juntou todas essas pessoas, pois ele acreditava que justamente essas diferenças é que trariam um resultado final que conseguisse agradar qualquer um. Pegando os saxofones de exemplo, Coltrane era um cara mais obscuro, introvertido, que não gostava muito de falar. E do outro lado, a gente tinha o Cannonball Adderley, que era um cara bem humorado, ficava fazendo piada toda hora, não parava de falar, então já deu pra ver muito bem quem é quem. Outra coisa legal de se destacar é que Miles Davis acreditava nessa época que na hora de se fazer a improvisação, a primeira coisa que vem à cabeça e você coloca pra fora será definitivamente a melhor. Tanto que tudo que ouvimos nesse disco é o primeiro take que eles acabaram gravando. Vale também dizer que o piano do Bill Evans foi uma peça essencial pro desenvolvimento do disco, pois o Miles Davis queria justamente esse espírito do improviso, que fosse tudo muito bem espaçado, muito largo, e o Bill Evans era um cara que, por exemplo, ele queria fazer um acorde de dó, ele fazia todas as outras notas, menos o dó. Tanto que o próprio Bill Evans, que também escreveu a contracapa do disco, ele faz um paralelo com uma arte japonesa, na qual ele diz, abre aspas, o artista é forçado a ser espontâneo. Eu pesquisei bastante sobre o que poderia ser, já aviso que eu posso estar enganado, tá bom? Mas pelo que eu acho que é, é uma arte chamada xodô, que é basicamente aquela arte da caligrafia, na qual o artista pega um pergaminho, ele vai encostar o seu pincel ali, e em poucas passadas, sem tirar o pincel do papel, ele vai terminar a sua obra. E o resultado final, aquilo é arte, ele não vai mais mexer naquilo. E acho que uma coisa legal, de também se comentar, antes de irmos pras músicas, é justamente o título do disco, A Kind of Blue. Esse um tipo de azul, carrega tanto o lado de ser um tipo de blues, do estilo musical mesmo, e do outro lado, uma certa carga de um gesto quase indiferente, mas que esconde essa profundeza real, de sentimentos e pensamentos. Agora sim, vamos pra primeira música do disco, So What? O álbum vai se iniciar de uma maneira bem tranquila, bem suave, quase um sussurro misterioso, no qual temos somente o contrabaixo e o piano, ambos bem espaçados. Essa introdução foi escrita pelo já citado Gil Evans, que foi parceiro do Miles Davis em outros discos. Depois vai entrar aquela famosa linha de contrabaixo, o pudum, 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 que vai servir como guia, como base pra música, para pontualmente entrar também os instrumentos de sopro, que estão praticamente fazendo um intervalo de notas, que eu acabo interpretando como praticamente um amém. Um detalhe que eu gosto muito, é na hora que o Miles Davis vai começar a solar, e o Jimmy Cobb dá só uma batida assim no prato, de um jeito bem espaçado, que acaba ficando sensacional. Ele vai abrir caminho pra um solo de trompete, que vai te deixar flutuando, de tão sutil, de tão leve e prazeroso de se escutar que ele é. Além disso, a concentração de sons entre o trompete, o piano, a bateria e o contrabaixo, acabam criando uma espécie de uma colcha, uma cama muito confortável de se ouvir. Mais pra frente, de uma maneira repentina, entra o obscuro saxofone do John Coltrane, de uma forma bem forte mesmo. Além disso, é um solo bem desafiador, com várias imprevisibilidades rítmicas, cheia de pausa, de notas mais rápidas e algumas cromáticas ali, e também outras que são bem extensas. O terceiro solo da música é de Cannonball, que com seu saxofone alto, em comparação ao de Coltrane, vai ter um som bem mais agudo do que o outro. Em contraste com o outro solo, esse daqui é bem alegre, bem despojado, quase bem humorado, e de vez em quando ali, ele encaixa algumas notas que tão um pouquinho fora dessa escala, que é pra justamente criar uma certa tensão, mas na melhor das possibilidades e também das sonoridades. O quarto solo da música é do piano de Bill Evans, que começa meio contido, e parece levar um empurrão dos instrumentos de sopro, pra aí sim poder se soltar e fazer um solo muito bonito, se apoiando bastante no contrabaixo, no walking bass do Paul Chambers, que vai por fim fazer o último solo da música. E por falar no contrabaixo, a maneira que ele encerra a música, trazendo ali uns pequenos toques de cor, enquanto a música caminha pra um fade out, pra você parar de ouvir ela, cara, é um negócio lindíssimo de se escutar. Continuando, temos a segunda faixa do disco, Freddy Freeloader, que é a única música do álbum, na qual o Bill Evans deixa o piano, e quem assume é o Wynton Kelly. Isso aconteceu, pois a base estrutural da música é aquele blues de 12 compassos, e o Wynton Kelly era um cara especialista em blues, e por isso o Miles Davis chamou ele. Mesmo sendo baseada no blues, que na maioria das vezes é um pouco mais soturno, é um pouco mais triste, Freddy Freeloader é justamente o oposto disso. É uma música alegre, pra cima, que vai contrastar bastante com o restante de Kind of Blue. Na introdução, o piano acaba complementando os outros instrumentos de sopro, sempre mantendo o ritmo da música bem forte, com o contrabaixo e a bateria, que de vez em quando acerta um tom, ou acerta um prato, pra variar um pouquinho ali, mas tudo isso mantém um certo groove bem interessante que a música tem. O solo de piano do Wynton é realmente muito baseado no blues, e colabora bastante pra esse balanço um pouco mais lento que a música tem, mas que mesmo assim, é quase impossível você não ouvir e ficar tipo estalando o dedo assim pra marcar o tempo. Em seguida, Miles entra de uma maneira bem suave mesmo, mas que ao mesmo tempo, tem um som bem quente e até sensual. Tem umas horas ali no meio do solo dele, que ele segura bastante uma nota, e puxa, é um negócio que realmente arrepia quando você escuta. Depois com John Coltrane, temos novamente o oposto disso. Temos um som bem obscuro, forte, e eu diria até meio imperativo. Após isso, do outro lado das caixas, é a vez do Cannonball Adler entrar. E, de novo, ele vai ter um solo um pouco mais alegre, mas vai trazer de novo a sensação de tensão, mas que ele vai acabar resolvendo de uma forma, podemos dizer, alegre. Mas pro fim, a música fica suave ali, com o piano, pra depois voltar pra aquela introdução que eu mencionei no começo, e aí sim, encerrar essa maravilhosa música. Uma curiosidade, que eles contam no documentário Celebrating a Masterpiece, Kind of Blue, que saiu, se não me engano, quando o disco fez 50 anos, eles contam que Freddy Freeloader era um cara que sempre ia nos shows do Miles e de outros jazzistas ali, e eles sempre queriam entrar sem pagar. Continuando, temos Blue and Green. Pra encerrar o lado A, temos também a música mais curta de todo o disco, que é praticamente uma balada, e na qual o único saxofone que ouvimos é do John Coltrane. Aqui, temos uma lenta e belíssima introdução do piano, pra, em seguida, Miles Davis esticar pra caramba uma nota, e você vai perceber que ela tem uma sonoridade bem abafada. E é isso porque ele tá usando uma surdina, que é um negócio que você põe na frente do trompete, que é pra justamente abafar o som. E quando você escuta essa nota, é quase impossível você não sentir aquele arrepio que sobe até a nuca, que você escuta a nota que ele tá tocando com um eco absurdo, que é justamente o eco natural do estúdio barra igreja que eles estavam gravando. Eu recomendo também que vocês prestarem atenção na bateria desse começo, que o Jimmy Cobb vai tá usando uma vassourinha, vai tá passando ali na caixa, criando uma leve cama etérea com o contrabaixo e o piano, pra que Miles possa caminhar por onde ele quiser. Depois do trompete, o Bill Evans entra com seu solo de piano, que se inicia de uma maneira um pouco mais rápida, quase como vai, bem entre aspas, um vislumbre dos tempos do bebop, mas logo isso passa e ele volta e faz o fim do seu solo de uma maneira mais tranquila. Depois, Coltrane entra de uma maneira mais lenta do que no restante das músicas, mostrando pra gente toda a versatilidade e também a sensibilidade que ele conseguia passar pelo instrumento. E encerrando a música, temos um breve solo do Bill Evans, pra depois ter outro solo do Miles Davis e terminar o lado A com a sensação de ter o sol esquentando seu rosto pelos últimos momentos antes dele se pôr. Seguindo, viramos o disco e vamos pra música All Blues. Aqui, temos logo na introdução um trabalho espetacular de piano do Bill Evans, que ele vai acabar criando uma tensão com a mão direita, que ele vai ficar tocando umas notas ali um pouco mais rápidas, enquanto o baixo do piano e o baixo acústico também vão tá fazendo a mesma linha. E com a ajuda na bateria, parece que tudo isso tá te levando pra um lugar ou pra algo desconhecido, mas lá no fundo você sabe e sente que é algo especial. O solo de Miles vai soar instigante e reconfortante ao mesmo tempo, na maneira que ele vai esticando várias notas em alguns momentos do seu solo. O solo do Joe Coltrane aqui não vai soar tão obscuro. Aliás, é justamente o contrário. Pra mim, ele faz o solo mais quente e mais bluesístico de todo o álbum. Do outro lado, Cannonball começa o seu solo de uma maneira quente, que vai se esfriando, que vai acalmando aos poucos, mas no fim, eu tenho a sensação de que ele termina um solo e vai com um sorriso no rosto. Vale também destacar o solo do Bill Evans, que parece muitas vezes que ele tá fora do tempo, mas que ele acaba sempre voltando pra onde deveria estar. E agora, encerrando o disco, temos a música Flamenco Sketches. Aqui temos praticamente um resumo do jazz modal do disco, pois, ao contrário das outras músicas, aqui a gente não tem nenhuma abertura, nenhum tema central ou qualquer coisa que gruda na cabeça. Além disso, ela é a música que possui mais quantidade de modos diferentes, incluindo um deles, que é usado, às vezes, na música espanhola, que por isso deu nome à música, de Flamenco Sketches. E se existe algum exemplo de improviso e de entrosamento entre os músicos maior do que aqui, eu simplesmente não ouvi. Não, brincadeiras à parte, quando vocês escutarem, prestem bastante atenção no poder e na força do eco que os instrumentos têm, que somente aquele estúdio-igreja poderia trazer pra nós. O trompete de Miles soa brilhante e cristalino e muitas vezes também esticando várias vezes as notas, mas aqui eu sinto que ele está caminhando com graciosidade pelo tempo da música, muitas vezes se adiantando e em outras se atrasando um pouquinho. Coltrane faz outro solo bem soturno e vai encerrar o seu solo com uma nota bem grave e bem baixa, assim, soprada de uma maneira bem suave, quase como um sopro da espiritualidade que ele ia começar a desenvolver e a explorar mais na sua carreira solo. Cannonball também faz outro solo quente e confortante, mudando bastante o seu andamento, a sua velocidade e assim como Coltrane vai encerrar com uma nota bem suave e bem baixa. Evans faz um dos meus solos preferidos dele nesse disco, seguindo uma linha tênue entre o elegante e a melancolia pra depois o Miles Davis poder entrar de novo dessa maneira suave, leve, flutuante, encerrando o disco com uma suavidade muito prazerosa. Bom, de considerações finais, como eu já falei algumas vezes ao longo do vídeo, Kind of Blue é um dos discos mais importantes, essenciais e inovadores dentro da história do jazz, mudando pra sempre os seus caminhos. Aliás, mais do que o mundo do jazz, Kind of Blue influenciou vários outros músicos de outros estilos, como, por exemplo, o Dwayne Allman, do Allman Brothers Band, o maestro Quincy Jones, o tecladista e pianista Richard Wright, que era do Pink Floyd, só pra citar alguns. Até hoje, Kind of Blue é o disco de jazz mais vendido de todos os tempos e, particularmente, eu acho que é um álbum muito emocionante, tanto nas emoções que foram colocadas nele, quanto nas emoções que ele desperta em você quando você escuta. é um álbum que mostra o total entrosamento dos músicos envolvidos e que também mostra como os improvisos deles eram tão puros, tão perfeitos e tão reais. Eu sempre falo aqui no canal que se você nunca escutou nada de jazz na sua vida, não existe uma porta de entrada melhor do que você começar por essa verdadeira obra-prima que é Kind of Blue e, assim, poder se adentrar e descobrir um novo e maravilhoso universo. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje e eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado da escolha desse disco, da análise que eu fiz, porque Kind of Blue é um disco muito especial na minha vida, pois, de verdade, assim como eu falo aqui, foi também a minha porta de entrada pro maravilhoso mundo do jazz. E só lembrando também, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, seu comentário aqui embaixo, porque isso ajuda muito mesmo na hora dos algoritmos aqui do YouTube recomendarem tanto esse vídeo do Kind of Blue quanto os outros do canal Som de Peso pra outras pessoas que são tão apaixonadas pela música e interessadas também, assim como eu e você. E, por fim, também não se esquece de me seguir lá no Instagram e de compartilhar esse vídeo com seus amigos pra que eles possam conhecer essa verdadeira obra-prima do mundo do jazz, esse disco sensacional que é Kind of Blue. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto